Olá, tudo bom? Aqui é o LOWG do canal LOWG Web e esse é o nosso quinto episódio da série. E nesse quinto episódio eu vou estar falando sobre o início das configurações do nosso tema. Eu já estou aqui com o Joomla instalado, não vou entrar em detalhes sobre a instalação do Joomla porque é um requisito básico. Eu falei isso logo no início do vídeo, então se você não sabe nada de Joomla, eu vou deixar na descrição do vídeo um link sobre os canais aqui do YouTube para você aprender pelo menos o básico do Joomla. Quando você estiver no nível básico, você já volta aqui e continua com a nossa série. Então eu também estou usando um servidor web baseado no Docker, com Nginx com PHP na versão 7.0. Se você quiser montar um ambiente parecido com esse, eu tenho aqui uma série também no canal sobre isso, sobre criação de ambiente web usando Docker. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e também tem as informações aí no cantinho do nosso vídeo, ok? Beleza! Então eu estou com o Joomla instalado, tenho uma instalação zerada. A única coisa a mais que tem aqui é um pacote de idioma em português, então já está traduzido o meu de uma, certo? E a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar o pacote, o componente do Gantry 5 e o nosso tema de base, que vai servir como base para a gente desenvolver o nosso, tá? Ok, eu já fiz o download dos dois, tá? Eu vou só mostrar como é que seria feito esse download. Então você vai vir aqui no ganty.org, no link downloads. Então a gente tem aqui os pacotes para baixar, então a gente tem para grave, para Joomla e para Wordpress. Então no nosso caso, como a gente está trabalhando com Joomla, a gente vai trabalhar essa parte aqui. Então você vai baixar esse pacote, que é o Gantry 5 component, e tem dois temas base que a gente pode utilizar, tanto o Helium como o Hydrogen. Nessa nossa série a gente vai usar como base o Hydrogen. Então você vai baixar esse pacote para a gente usar como base para a gente construir o nosso, ok? Então você baixa esses dois, e aí você já vai ter os arquivos para a gente começar a trabalhar. Ok, eu já fiz o download aqui dos dois. Então aqui está na minha pastinha do projeto, então a minha pastinha chama Web Agents. E tem aqui o Web Agents site, onde está instalado o meu de uma, tá? E aqui tem a pastinha material, onde tem o meu pacote, tem o pacote do meu de uma, o pacote do Gantry, do componente, e o pacote do tema base, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, depois de baixar os dois pacotes, a gente vai vir aqui no DUNA, na administração, e vamos vir aqui em componentes, não, extensões, gerenciar e instalar. Aqui a gente vai instalar o componente do Gantry. Deixa eu logar. Lembrando que eu estou usando a versão mais atual do DUNA no momento da gravação desse vídeo, que é o DUNA 3.7.2, certo? Então vamos vir aqui e vamos procurar o nosso pacote. Vamos voltar lá, ele está em nossa pasta do projeto. Vai vir Agents, material, DUNA, package de Gantry 5.4.13, que é a versão também mais recente no momento da gravação desse vídeo, do Gantry 5. Ok, está sendo o pacote concluído com sucesso, Gantry 5, Framework, Package. Quando você instala o Gantry 5, ele vai aparecer aqui na parte dos componentes, tá? Então, Gantry 5, TEM. Como a gente não tem nenhum tema de base instalado, então o componente não serve praticamente para nada. Ele só vai abrir as configurações desse componente para quando você tiver um tema instalado nele. Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o tema. Antes da gente instalar o tema, claro, a gente vai fazer as configurações iniciais, que é a aula de hoje, né? A gente vai mudar alguns nomes de pasta dentro do projeto. Então vamos lá. Aqui eu vou pegar esse pacote de tema. Eu vou trabalhar ele separadamente do meu DUNA. Então eu não vou fazer nenhuma instalação agora. Então eu vou deixar aqui na pasta a raiz mesmo, tá? Do meu projeto. E vou extrair para uma pastinha. Ok. Aqui eu vou renomear, tá? Eu vou tirar o DUNA e vou colocar a versão como versão 1.0.0. E o nome, em vez de ser Hidrogen, vai ser Web Agents. Vou colocar tudo junto para manter o padrão de nome de template. Então a gente tem aqui, ó, TPL, isso é um padrão, uma convenção de nome de template do DUNA, tá? Então sempre todos os pacotes de template começam com os três caracteres TPL, tá? Underline e G5, por causa que é um tema baseado em um framework, que o framework é o Ganty 5, né? E a convenção do Ganty 5 é o G5. Underline, o nome do nosso projeto. Underline, versão do nosso tema, tá? Então esse vai ser o nome, base do nosso projeto, Web Agents. Ok. Agora a gente vai abrir esse projeto no nosso editor ou na nossa IDE. Vamos abrir o nosso projeto. Web Agents. Beleza. Então tá aqui o nosso tema base, né? Que a gente baixou do Hidrogen, né? Que a gente vai usar como base o tema do Hidrogen. Então, um tema, Ganty 5, então é dessas diversas pastas aqui, tá? Eu não vou explicar uma por uma agora, porque a gente vai, durante o período que a gente estiver gravando o vídeo, a gente vai explicando pouco a pouco, né? Até pra vocês estarem pegando melhor como é que é o funcionamento de um tema no Ganty 5. Então qual vai ser a configuração inicial? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar na pasta Languages, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é renomear esses arquivos, tá? Então, em vez de ser TPL, G5, Hidrogen, a gente vai colocar o nome do nosso projeto. Então eu vou vir aqui em Repactor, Rename. Eu vou colocar, em vez de TPL, G5, Hidrogen, eu vou colocar Web Agents. Agents. Ok. Vou aturar. E vou fazer com esse aqui também. Opa. Esse. Beleza. E também, eu já vou criar os nossos pacotes de língua em português. Que é o ptbr. Seguindo mesmo padrão, de nome, TPL. Underline G5. Underline Web Agents. Então, um pacote de linguagem é referente ao sistema de configuração. Do nosso pacote de componente. E o outro é referente ao nosso tema de fato. Ok. Uma outra coisa que a gente tem que renomear aqui dentro da pasta SCSS. Que é os nossos arquivos. Que a gente vai trabalhar os estilos do tema. Então, onde for Hidrogen, a gente vai mudar para Web Agents. É o nome do nosso tema. Ok. Aqui também. E aí E agora para a gente finalizar esse início de configuração do nosso tema, a gente vai abrir esses dois arquivos, que são justamente os dois arquivos que importam, todos os outros nossos arquivos é CSS de estilos, e vamos renomear eles para o nome de pasta correto, porque eles estão apontando para essas pastas, que são as duas pastas principais dos nossos estilos de tema. Então, vamos abrir aqui o Web Agency, e vou dar no seu editor, na sua IDE, ou então no seu editor, você usa o recurso para procurar e substituir termos. No caso aqui, eu vou procurar por hidrógeno, vou marcar aqui todas as ocorrências, e vou substituir por Web Agents, porque aí ele vai importar no lugar certo, que seria dessa pasta aqui. Então, ele está importando todos os meus arquivos que estão dentro dessa pasta Web Agents, que é justamente os meus arquivos de estilo, e o Gents trabalha na customização em camadas. Cada arquivo de estilo é referente a uma seção do nosso tema. Aqui, da mesma forma, o Web Agents e o Gents, que são os estilos padrões, que ele utiliza especificamente para o Gents. Vou fazer da mesma forma. E hidrógeno. E vou substituir os termos por Web Agents. Beleza, é isso. Certo? Então, nesse vídeo, seria isso. Esse seria o início da configuração do nosso tema. No nosso próximo vídeo, vai continuar essas configurações. A gente vai partir para a questão do tema, do arquivo de teme.aml, que é um arquivo de configuração do tema, onde você vai colocar algumas informações sobre o template, como o nome do template, quais seriam os arquivos, os nomes de seções que serão utilizados, naquela questão do mapeamento que a gente fez no vídeo anterior. Vai começar a usar aquele arquivo que a gente separou no vídeo de mapeamento, para nomear, dentro desse arquivo teme.aml. A gente vai também já gerar algumas imagens de present. Enfim, vai continuar com as configurações do nosso tema, para que no final, depois de terminadas essas configurações, a gente consiga instalar ele no Jumla e o pacote do nosso Gents, o componente do Gents, consiga reconhecer esse tema. E a partir daí, a gente começar a fazer as nossas estilizações. Espero que você tenha gostado desse nosso quinto vídeo. Continue assistindo a série. Um grande abraço e até a próxima!